Olá amigos, olá amigas, passando aqui para mostrar a você o que é que acontece quando a impunidade prevalece. Veja só o que disse o tal do gatão que praticou um crime, tá certo? E depois veio com desculpas, que estava bêbado e que gosta muito do Luizinho, ele aí se entregou, vocês vão ouvir, preste atenção. Acaba bêbado, né? Às vezes com essa besteira, o Luizinho acaba bom, bicho, onde me vê? Só que graças a Deus eu não citei nome, né? Se eu tivesse citado nome era pior ainda, viu? E tem outra coisa, viu? Tem outra coisa, esse negócio de cobre botar o áudio, mostrando a cara da pessoa também não pode não. É contra a lei isso aí, viu? É contra a lei, não pode de jeito nenhum isso acontecer. E quem compartilha também tá se arriscando fazer a mesma coisa, fazer o crime, entendeu? Você prende uma pessoa, a polícia prende uma pessoa, ele vira as costas pra tirar foto. Ou então bota uma máscara na cara, pra não sair a cara da pessoa. Aí agora, tá essa foto de gatão aí com esse áudio. Preste atenção. A mesma coisa que aconteceu com a Glailson, não pode não, não pode de jeito nenhum. Botar o áudio em cima de uma foto não, entendeu? É contra a lei, não pode. É muita cara de pau, não é não? É muita cara de pau um sujeito desse. Agora a desculpa é porque ele tinha bebido. Sei não, hein? Onde é que vai parar isso se as autoridades não tomarem uma providência em relação a esses criminosos que praticam esse tipo de crime nas redes sociais? Um abraço.